Stone, média, amaciada. Essas são algumas lavagens que criam efeitos diferentes no seu jeans. Quer saber mais? Te conto várias dicas para usar já! Gente, as dicas deste episódio tá babado! Vamos falar sobre as lavagens de jeans. Nesta estação, a cartela de tons vai desde o mais clarinho até o tom original do jeans, que é o mais escuro. Então prepara, porque as dicas começam agora! Se você gosta de look refreshed para o verão, com certeza o denim claro é um forte aliado para a sua produção. Esse jeans clarinho é também chamado de stone e deixa o look super leve. Como a parte de baixo ficou no tom claro, minha aposta na parte de cima foi no off-white para alongar a silhueta. Anotem esta dica! Criar looks com cores em baixo contraste, neste caso tom claro em cima e tom claro embaixo, é um ótimo truque para parecer mais alta. O jeans é sempre bem-vindo em looks modernos, não é mesmo meninas? E virou mania no nosso closet! Então que tal apostar no jeans com lavagem média? Deixa o visual cheio de atitude com efeitos de desgastes marcantes. Olha que legal esses efeitos! São chamados de bigode 3D e criam um visual que seu jeans parece já ter sido usado intensamente. Complete a produção com top cropped e colete jeans e o resultado será um look descolado e casual. Tchau! 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 Amiga, te apresento agora o jeans amaciado. Como o próprio nome sugere, a lavagem neste jeans é com o propósito apenas de amaciar e conservar a cor original do denim. Ela é super coringa, pois além de ser versátil no seu closet, ainda consegue revelar uma silhueta mais enxuta. Gente, agora para tudo! Esse é o Beauty Denim, o jeans inteligente capaz de reduzir os sinais da celulite, melhorar a firmeza e elasticidade da pele, proporcionando muito conforto e bem-estar. Isso mesmo, minha gente! Você usando no mínimo 6 horas diariamente, além de ficar super estilosa, estará cuidando do seu corpite. Não é demais? Tchau! Tchau! E aí, amiga, curtiu? Então dá um like aí no vídeo, compartilha com as amigas, deixa o seu comentário. Sempre é muito importante a tua opinião. Beijo da japa e até a próxima dica! Meninas, acessem outros conteúdos do Moda Expert com várias dicas de tendências para usar já. Aproveita e inscreva-se no canal. Beijos e até a próxima dica!